Atenção mulherada, chegou a hora de você dançar Convida sua amiga, você vai jogar o corpo pro lado Vai jogar o corpo pro outro, vai descer, vai subir E vem porque cê é nova no 2K Eu gosto quando ela mexe, essa novinha ela me enlouquece Eu gosto quando ela samba, essa carinha dela de criança Eu gosto quando ela mexe, essa novinha ela me enlouquece Eu gosto quando ela samba, essa carinha dela de criança E vai jogando o corpinho pro lado e pro outro Descendo e subindo, rebola gostoso E vai jogando o corpinho pro lado e pro outro Descendo e subindo, rebola gostoso Vem na quebradeira vai, vem rebolando gostosinho vai Vem na quebradeira vai, vem rebolando gostosinho vai Vai jogando o corpinho pro lado e pro outro Descendo e subindo, rebola gostoso E vai jogando o corpinho pro lado e pro outro Descendo e subindo, rebola Olha o pontinho da maldade Pois, 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 pois Descendo e subindo, rebola gostoso e vai jogando o corpinho pro lado e pro outro Descendo e subindo, rebola gostoso e vai quebrar Vem na quebradeira vai, vem rebolando gostosinho vai Vem na quebradeira vai, vem rebolando gostosinho vai Vai jogando o corpinho pro lado e pro outro Descendo e subindo, rebola gostoso e vai jogando o corpinho pro lado e pro outro Descendo e subindo, rebola Olha o pontinho da maldade Oi 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 Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado Oesten Pese lassen Saúde Conc Firstly Oi Minha 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 Minha